Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem-vindas ao meu canal, meu nome é Kátia. Hoje eu vim trazer pra vocês esse trilho de mesa bem coloridinho, bem delicado e bem facinho de fazer, tá? Eu usei essas flores aqui, ó, pequenininhas, que eu já dei o passo a passo pra vocês aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui pra vocês, quem não acompanhou, pra vocês pegarem ali o passo a passo, tá? É bem facinho de fazer, tá? Eu optei em fazer ele coloridinho com o centro branco pra dar um destaque, mas vocês fazem a cor que vocês quiserem. Aqui eu usei o fio amigurumi em todas as flores, né? E inclusive no centrinho aqui também, na parte branca, tá? Que eu vou passar pra vocês aqui o passo a passo, que também é bem fácil de fazer, tá? É um círculo bem... não tem segredo nenhum, tá? Eu fiz aqui o meu anel mágico, eu vou colocar doze carreirinhas no centro, tá? Então, eu vou começar aqui com três correntinhas e já sigo pro meu ponto alto. Então, eu coloco doze pontos aqui na primeira carreira, tá? Doze pontos altos seguidos. Se vocês quiserem fazer o círculo maior, colocar mais flores também aqui em volta, aí é a opção de vocês, tá? Aqui eu tenho onze flores nesse joguinho aqui, e aqui o meu círculo tem cinco carreiras, tá? Mas vocês podem fazer maior também. Aí vocês vão precisar de mais flores, né? Pra poder acompanhar toda a voltinha aqui do círculo. Aqui eu já fiz as doze, os doze pontos, né? Vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei a minha carreirinha aqui. Vou pra segunda carreira, eu subo três... Três correntinhas. No primeiro ponto, eu já faço dois pontos. Então, nessa segunda carreira, cada ponto eu vou usar, eu vou fazer dois pontos. Então, o meu aumento vai ser dois pontos pra cada um pontinho dali da carreira de baixo, tá? Então, de doze aqui eu vou ficar com vinte e quatro pontos. Aqui eu também optei em fazer essa parte do meio aqui, isso aqui é um porta-copos, né? Bem simples. Eu optei em fazer ele simples, porque as flores já estão bem trabalhadinhas, né? Se eu trabalhar muito aqui no meio, se eu usar alguma peça muito detalhada, eu acho que fica muita informação. Então, eu fiz esse daqui pra ficar mais discreto, né? Eu acredito que muita coisa trabalhada, muitas informações num trabalho fica muito... Muito chamativo, né? Pelo menos é o meu gosto, né? Cada um. Mas se vocês quiserem fazer um centrinho diferente também, aí é com vocês, tá? Se vocês fazem eles assim, mais simples, né? Mais delicado, é mais fácil de vocês conseguirem vender, né? É mais fácil de vocês acertarem o gosto da pessoa também, se vocês forem presentear. Então, é uma dica, né? Se vocês fazem o trabalho pra vender, né? Bom, então, aqui eu já fiz os vinte e quatro, tá? Meu círculo certinho aqui. Vou pra terceira carreira, eu vou fazer mais três correntinhas. Primeiro espacinho aqui, primeiro buraquinho aqui, eu já faço um ponto. Segundo, eu vou fazer dois. O próximo ponto, eu faço um. E o outro, o próximo, eu faço dois. Então, aqui é sempre assim, um. Um por um e dois por um, tá? Um ponto. E dois no mesmo espaço. Faço um e dois no mesmo espaço, tá? Pra ele ficar certinho aqui, então, vai ser um e dois. Um e dois. Vocês pensando, é, colocando assim, né? Um, dois, sempre assim, na cabeça, a gente não tem como errar, né? Não tem como pular ponto, como fazer errado. Então, sempre um. Um por um e agora dois por um. Um ponto e dois no mesmo espaço. Um ponto e agora dois no próximo. E assim por toda essa terceira carreira, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu Instagram também, que eu coloco pra vocês ali todos os dias, todas as peças que eu venho trazer pra cá, o passo a passo, tá? Pra quem não tá me acompanhando lá, pode me acompanhar. Convido vocês a me acompanharem lá no Instagram. E aqui, fechei com dois pontos. E agora, eu faço um ponto baixo, baixíssimo, pra fechar o meu círculo. Viu, gente? É bem simples, bem, bem rapidinho de fazer. É econômico, tá? Como eu sempre falo aqui, eu uso a linha Amigurumi, ela é bem econômica, ela rende muito, dá pra fazer muita coisa com ela. E como aqui nas flores a gente usa restinho de fio, né? Então, rende muito. E como é um trabalho assim delicado, vocês conseguem ter um lucro bem legal, se vocês forem vender, tá? Bom, terceira carreira, eu subi três correntinhas, faço um ponto em cima de um aqui embaixo, mais um ponto. E agora, o terceiro, eu faço dois. Então, aqui eu faço um, um e dois. De novo, um, um e dois no mesmo espaço. Pegaram? De novo, um, um e dois no mesmo espaço. Um, um e dois no mesmo espaço. E assim por toda essa carreira. Um, um e dois no mesmo espaço. Um, um e dois no mesmo espaço. Quem não conseguiu me acompanhar, vai pausando o vídeo. E aí, fica bem facinho de vocês pegarem os aumentos. Às vezes, a gente se engana nos aumentos, aí ele fica, ou ele fica muito grande, né? Com muito aumento, então, fica com pouco. Aí, é ruim. Então, a gente vai acompanhando o vídeo aqui, aí fica facinho. Aqui em cima tem um, num canto do vídeo aqui, aparece um card que fica, que tem um link também, se vocês clicarem, já vai direcionar pro vídeo daqui das flores, tá? Pra quem não viu, tem um link, tem um link na descrição do vídeo e tem um card aqui em cima. Uma inscrita me sugeriu que ela é de outro país, ela me sugeriu que eu colocasse a legenda aqui no vídeo em espanhol, tá? Mas, uma dica que eu dou pra vocês, assim, ó, no próprio vídeo que vocês estão assistindo, isso vale pra qualquer vídeo, tá? Não só nos meus, qualquer vídeo que vocês forem assistir, tem a opção de legenda ali e vocês selecionam o idioma que vocês querem que fique a legenda, tá? Eu não tenho como colocar no meu vídeo, como eu sou aqui do Brasil, eu não tenho como colocar no meu vídeo uma legenda em outra língua, porque eu tô falando no português, tá? Mas, então, vocês vão no próprio vídeo e tem ali a opção de vocês colocarem a legenda na língua de vocês, tá? Do país de vocês. É bem facinho. Então, fechei aqui, ó, tá? Se vocês quiserem fazer maior, vocês vão aumentando sempre assim, então, esse daqui foi três pontos, é, dois pontos e no terceiro fiz o aumento. Dois pontos, no terceiro fiz o aumento. Aí, na próxima carreira, três pontos e o quarto é o aumento. Sempre assim, no primeiro o aumento, no segundo é o aumento, no terceiro é o aumento, no quarto é o aumento, que faz o ponto duplo, né? E assim, vocês vão seguindo até vocês forem, enquanto vocês estiverem fazendo os aumentos, não vai ter erro, tá? E aqui, agora, eu vou colocar, vou fazer o biquinho pra vocês, que esse biquinho aqui eu já fiz em vários vídeos, tá? É um biquinho bem fácil. Eu subo três correntinhas. Isso é a opção do biquinho também, é só um detalhe, tá? Mas, eu sempre gosto de colocar pra dar um acabamento legal na peça. Então, eu subo três correntinhas, no mesmo espaço eu faço um ponto baixo. Pulo um ponto, venho pro segundo, faço um ponto baixíssimo. De novo, três correntinhas. Aí, venho aqui no mesmo espaço, faço um ponto baixo. Pulo um ponto, no próximo aqui eu faço um ponto baixíssimo. De novo, três correntinhas. Aqui no mesmo espaço, faço um ponto baixo. Vou fazer bem devagarinho pra vocês. Vou pular. Um ponto, e venho aqui e faço um ponto baixíssimo. E assim fica o biquinho. Tá, ó? De novo, três correntinhas. Faço um ponto baixo no mesmo espaço. Pulo um ponto e faço um ponto baixíssimo. E assim vocês fazem por toda a carreira, né? Pra finalizar aqui o trabalho de vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da dica, tá? Quem ainda não viu os outros vídeos, eu convido vocês a assistirem. Porque tem umas dicas bem legais que eu tenho passado pra vocês aqui. Bem fáceis e que vocês conseguem ganhar, ganhar um dinheirinho, né? Com artesanato, com crochê. Eu tenho trazido bastante coisa de crochê, porque eu já vi aqui que a maioria das pessoas pedem o crochê, tá? Mas, se vocês tiverem alguma dúvida de alguma peça que vocês querem que eu traga... Coloca aqui nos comentários que eu trago pra vocês, tá? Então, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!